Teófilo, é só colocar os movie E aqui nós estamos longe Olha lá, olha que é a churrasqueira Olha lá Ele me zoou a vida inteira com a minha churrasqueira Você tem que tirar esse negócio, cara Tem que tirar O importante é que tá saindo churrasco Tá bom Arançã, arançã, pô Arançã É engraçado Aqui não Aí o sistema é bruto Arançã